Fala Roupa Zona Beleza! Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo muito especial, digamos assim né Bom, o Poker veio passar alguns dias aqui em casa galera E bom, ele chegou de viagem super cansado E ele tá dormindo no meu sofá velho Olha aqui mano, ele tá dormindo ali Olha aqui lá, o cara tá desmaiado O que eu vou fazer? Eu vou trollar ele óbvio né velho Quem que a gente não trola? Quem? 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 O que eu vou fazer velho? Você tá vendo isso daqui? É uma espiga de milho Eu vou esfregar isso na boca dele velho Vamos lá então, deixa eu... Sabe o que eu vou fazer antes galera? A espiga de milho eu vou passar no meu pé mano Ai vamos, vamos, vamos Que isso? Ai que nojo! Mano, você nem tava dormindo direito velho Eu vou passar no seu travesseiro pra você deixar de ser babaca Eu não explica de milho mano CLEVO! Você tava comendo isso ontem, não tava? Eu passei no meu pé mano Mano, eu nem tinha começado a dormir direito velho Vai se ferrar velho, eu tava custando a dormir Uou, para de gravar isso velho Mano...